NS Produções apresenta Cris Oliver e Rodrigo Paiva Pra você se apaixonar Eu não vou suportar toda essa bala O coração de antes dispara Preciso de ter esse amor que não importa a hora Pra não enlouquecer Marca, aonde eu vou te ver? Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente ia sempre se amar Repartindo o mesmo lençol Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender? Parece mágica Essa paixão me cresce Todas as instações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já Foram traçadas Pra sempre eu serei A sua amada Cris Oliver e Rodrigo Paiva Pra você se apaixonar Pra você se apaixonar Marca, aonde eu vou te ver? Quem sabe no mesmo lugar Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente ia sempre se amar Repartindo o mesmo lençol Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender? Parece mágica Essa paixão Essa paixão me cresce Todas as instações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já Foram traçadas Pra sempre eu serei A sua amada Parece mágica Essa paixão me cansa Em todas as instações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já Foram traçadas Pra sempre eu serei A sua amada E sempre eu serei O seu amor Desde o dia que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Cris Oliver e Rodrigo Baiba Pra você se apaixonar E este do dia que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá portando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui A onda ficou com você Um pedaço do meu coração Na estrada ficou O vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você é para mim Manda, estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega de rolar na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Manda, estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega de rolar na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Este dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá portando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui A onda ficou com você Um pedaço do meu coração Uma estrada ficou Uma estrada ficou O vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você é para mim Manda, estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega de rolar na cama Chega de rolar na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Não quero mais o travesseiro em seu lugar Volta e estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega de rolar na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Não quero mais o travesseiro em seu lugar Cris Oliver e Rodrigo Paiva Pra você se apaixonar A noite passa devagar Estou aqui deitado só O tic tac do relógio Me aqueço com silenção Gostaria de saber onde você está Hoje a noite Você não vai acabar Sozinha Sozinha Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei Até lhe conhecer E agora Você me escolhe Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar, tocar seus lábios, deixar eu amar você Não sabe o quanto eu esperei, dormir com você hoje à noite Mas o segredo ainda está comigo, o teu amor por você Demais Amor, eu sempre estive sozinha Eu nunca me forcei até lhe conhecer E agora você me escolhe Como deixá-lo sozinho? Como deixá-lo sozinho? Amor Como deixá-lo sozinho? Como deixá-lo sozinho? Como deixá-lo sozinho? Como deixá-lo sozinho? Você não sabe o quanto eu quis dormir com você hoje Amor 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 Tanto que eu te amei Fala pra mim que o nosso amor não foi em vão Quem errou Quem errou não sei Quem jogou fora o nosso sonho A nossa relação Eu só sei Que minha vida Que minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Já venci Já venci Eu já me decidi E não tem jeito essa paixão Então me diz porquê Que esse coração Sofre E diz que não Não, não, não vá Não, não, não vá Não Me diz porquê Não vê E esse coração E esse coração Sofre E diz que não Não, não, não vá Não, não vá Não, não vá embora Não Não, não vá Não, não vá Não, não vá embora Não Eu só sei Que minha vida não tem mais valor Se você é solidão Já venci Eu já me decidi Que não tem jeito essa paixão Então me diz porquê Você não vê Que esse coração Sofre E diz que não Não, não, não vá Não, não vá Não Me diz porquê Não vê Esse coração Esse coração Sofre E diz que não Não, não, não vá Não, não vá Não Não vai embora Não Não, não vá Não, não vá Não Não vai embora Não, não vá Tanto que eu te amei Fala pra mim Que o nosso amor não foi um não Você sabe que eu digo que eu te amo Pra você se apaixonar Caí a madrugada há tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando no peito Minha vida é solidão Vejo nossa cama só tá faltando você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto as lembranças desse amor E do cheiro do perfume que você deixou Tudo é só da nossa cama Um desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Eu quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Uma conta de mim Me envolve em teus braços A você que não vê que a saudade Você tá doendo em mim Uma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Uma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a saudade Você tá doendo em mim Uma conta de mim Uma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Cris Oliver e Rodrigo Paiva Pra você se apaixonar Pra você se apaixonar Me ajude a viver Me ajude a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Uma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a saudade Você tá doendo em mim Uma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro tá difícil te esquecer É tudo que eu quero é Deixe que te ama aqui, não leve o meu coração Eu tenho tanto pra falar, eu tenho uma explicação Você precisa acreditar, que tá fazendo confusão Não adianta me pedir pra esquecer Eu não aceito uma traição Eu vi você beijando ela, até presente você deu pra ela E por uma mulher mais nova você me trocou Espere, não vá, agora acabou E deixe a mala, adeus eu já vou Eu preciso te dizer que ela, não é quem você pensa não Que pena já não pode ouvir, já vai saindo o avião Adeus Não adianta me pedir pra esquecer Eu não aceito uma traição Eu vi você beijando ela, até presente você deu pra ela Por uma mulher mais nova, por uma mulher mais nova você me trocou Espere, não vá, agora acabou Me deixa a mala, adeus eu já vou Eu preciso te dizer que ela, eu preciso te dizer que ela, não é quem você pensa não Que pena já não pode ouvir, já vai saindo o avião Adeus Adeus Eu preciso te dizer que ela, não é quem você pensa não Cris Oliver e Rodrigo Paiva Pra você se apaixonar Meu coração precisa do seu amor pra viver A minha boca precisa dos teus beijos pra sentir prazer Meu corpo pede, teu corpo que me dê calor Só você me faz ser o que sou E se eu sou amado, eu sou por você Deixa eu te dar amor Deixa eu te dar prazer Você é tudo o que eu quis Eu sou muito feliz Vivendo com você O que a gente contou A gente vai colher Você me realiza E eu te realizo Com o meu prazer Você me beija a boca E eu te deixo louca Me chamo de amorzinho Eu te digo benzinho Eu amo você Eu te vejo sem roupa Me sinto pereçuda A gente faz loucura Uma de doçura É o nosso prazer É o nosso prazer A gente faz loucura É o mar de doçura É o nosso prazer É o nosso prazer É o nosso prazer É o nosso prazer O amor da merda É o nosso prazer Eu vou precisar Deus beijos Pra sentir prazer Meu corpo pede Deu corpo que me dê calor Só você me faz ser o que sou E se eu sou amado Eu sou por você Deixa eu te dar amor, deixa eu te dar prazer Você é tudo o que eu quis, eu sou muito feliz vivendo com você O que a gente plantou, a gente vai colher Você me realiza e eu te realizo com o meu prazer Você me beija a boca e eu te deixo louca Me chama de amorzinho, eu te digo benzinho, eu amo você Eu te beijo sem roupa, me sinto pereçuda A gente faz loucuras, é um mar de doçura, é o nosso prazer Você me beija a boca e eu te deixo louca Te chamo de amorzinho, eu te digo benzinho, eu amo você Eu te beijo sem roupa, me sinto pereçuda A gente faz loucuras, é um mar de doçura, é o nosso prazer A gente faz loucuras, é um mar de doçura, é o nosso prazer A gente faz loucuras, é um mar de doçura, é o nosso prazer Cris Oliver e Rodrigo Vaiva, pra você se apaixonar Eu não posso viver sem te amar sem sentir O teu corpo coladinho ao meu Quero tocar seu rosto, ter você só pra mim E não há uma só noite pra chorar por ti Te dou a minha vida, mas é lá o que tem que é Só não faz mais sofrer quem te ama Não me importa tocar, se não for pra ficar Tá sempre do meu lado e virei a te amar Não me diz que esse sonho acabou Não me diz que sou tudo que um dia sonhou Quero seu amor, te dou a minha vida Essas batimas reais, meu coração que necessita Esse teu amor, desse teu poder Que me leva ao paraíso, sonho ouvido com você Eu quero seu amor, te dou a minha vida E essas lágrimas reais, meu coração que necessita Esse teu amor, desse teu poder E me leva ao paraíso, um sonho lindo com você Eu não posso viver, sem te amar, sem sentir O teu corpo colante ou meu Quero tocar seu rosto, ser você só pra mim E não há uma só noite pra chorar por ti Te dou a minha vida, mas é lá o que bem quer Só não faz mais sofrer quem te ama Não me importa, tô calo, se não for pra ficar Pra ser feio do meu lado e viver a te amar Não me diz que esse sonho, não te amou Não me diz que sou tudo, que um dia sonhou Quero seu amor, te dou a minha vida E essas lágrimas reais, meu coração que necessita Esse teu amor, desse teu poder E me leva ao paraíso, um sonho lindo com você Quero teu amor, te dou a minha vida E essas lágrimas reais, meu coração que necessita Esse teu amor, desse teu poder E me leva ao paraíso, um sonho lindo com você Eu não posso viver, sem te amar, sem sentir O teu corpo colante ou meu Quero tocar seu rosto, ser você só pra mim E não há uma só noite pra chorar por ti Se quiser partir eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com um novo amor, pensando em ti E se me disser que não me quer mais Está amando outro rapaz Pelo amor de Deus, não quero ouvir Eu vou me matar, me jogar ao mar Preciso saber que foi que eu fiz Foi você quem quis assim Foi você quem quis assim Não quis cuidar de mim Me teve, mas não soube, me dava amor Hoje eu quero um outro alguém Que me ame também Que me dê carinho e me dê amor Muito amor Se quiser partir eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com um novo amor, pensando em ti E se me disser que não me quer mais Está amando outro rapaz Eu, amor de Deus, não quero ouvir 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 Que me ame tão bem Que me dê carinho e me dê amor Muito amor Crisó, Viver e Rodrigo Paiva Pra você se apaixonar Foi você quem quis assim Não quis cuidar de mim Me teve, mas não soube dar valor Hoje eu quero outro alguém Que me ame tão bem Que me dê carinho e me dê amor Muito amor Estou aqui sozinha em plena madrugada sem você Que faz tanto frio até a lua se escondeu Vejo já é hora de parar com a brincadeira e te dizer E eu não fico mesmo 24 horas sem você És meu alimento, minha fonte de amor Sem você a vida já não tem nenhum valor Depois meia hora Depois meia hora que você passeu dizendo Que meia tempo sem te ver Crisó, Viver e Rodrigo Paiva Pra você se apaixonar Estou aqui sozinha em plena madrugada sem você Que faz tanto frio até a lua se escondeu Vejo já é hora de parar com a brincadeira e te dizer Que eu não fico mesmo 24 horas sem você És meu alimento, minha fonte de amor Sem você a vida já não tem nenhum valor Vejo já é hora de parar com a brincadeira e te dizer Que eu não fico mesmo 24 horas sem você 24 horas sem você Não dá pra viver 24 horas sem você 24 horas sem você Não dá pra viver É muito tempo sem te ver 24 horas sem você Não dá pra viver 24 horas sem você 24 horas sem você Não dá pra viver É muito tempo sem te ver Cris Oliver e Rodrigo Paiva Pra você se apaixonar Não dá pra viver 24 horas sem você 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 Não dá pra viver 25 horas sem você Não dá pra viver 25 horas sem você Mata o meu desejo Eu posso ver Eu posso ver Chover Chover Consegui Puxei Você quer Puxa Difícil, difícil É segurar a onda Quando você quer fazer amor Você me espera Eu dou logo o jeito Meu bem, não sofre Eu te quero, baby Então me socorra Mata o meu desejo Eu posso ver Eu posso ver Chover Chover Juntipe 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 Cris, Oliver e Rodrigo Paiva Pra você se apaixonar Esse é o moleque que bagunçou a minha vida Não teve dó, não teve amor nem coração Hoje eu vivo me acabando na cachaça Mas pra nós dois já não tem mais solução Hoje eu vivo me acabando na cachaça Mas pra nós dois já não tem mais solução Mas se você fosse um homem que prestasse Largasse a pinga pra me dar mais atenção Eu não teria ido embora de casa E não estava agora com o Ricardão Eu não teria ido embora de casa E não estava agora com o Ricardão Essa mulher não vale nada Muito pior você, meu bem Descobri que você tem outro A culpa é sua também Eu sei que nós somos iguais Então vamos ficar de bem Você sabe que eu te amo E eu amo você também Cris, Oliver e Rodrigo Paiva Essa mulher que bagunçou a minha vida Não teve dor, não teve amor nem coração Hoje eu vivo me acabando na cachaça Mas pra nós dois já não tem mais solução Hoje eu vivo me acabando na cachaça Mas pra nós dois já não tem mais solução Mas se você fosse um homem que prestasse Largasse a pinga pra me dar mais atenção Eu não teria ido embora de casa E não estava agora com o Ricardão Eu não teria ido embora de casa Eu não teria ido embora de casa E não estava agora com o Ricardão Essa mulher não vale nada Muito pior você, meu bem Descobri que você tem outro A culpa é sua também Eu sei que nós somos iguais Então vamos ficar de bem Então vamos ficar de bem Você sabe que eu te amo E eu amo você também Essa mulher não vale nada Muito pior você, meu bem Descobri que você tem outro A culpa é sua também Eu sei que nós somos iguais Então vamos ficar de bem Você sabe que eu te amo E eu amo você também Você sabe que eu te amo E eu amo você também Você sabe que eu te amo 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 Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tchau, tchau. Tchau, tchau.